Será realizado no próximo sábado às 17 horas a Peppa Pig. Para falar mais sobre o assunto, eu falo agora com o Heider Assis, que é um dos coordenadores do evento. Heider, de início explica para a gente o que é a Peppa Pig. Peppa Pig é um desenho que já traz sucesso nacional de crianças de dois, de um ano até quatro anos. Todos, hoje em dia, a maioria gostam. E a gente está trazendo esse teatro para uma forma de estar trazendo uma coisa beneficente, que é uma renda 100% beneficente, e também para as crianças estarem assistindo junto com seus pais esse evento, esse teatro. Então esse evento é direcionado diretamente para as crianças? Isso, diretamente para as crianças, crianças a partir de um ano, ou até menos antes, que tenham interesse de assistir e estão todos convidados. E quais são os procedimentos para quem quer participar desse evento? Os procedimentos é que quem tiver interesse de participar pode estar vindo, adquirindo os seus ingressos, nos pontos de venda, que é nas duas lojas da criança, tanto no shopping como na do centro, na logaria Aster. Algumas pessoas também, tanto da FAS como da organização da AGE, como a gente tem alguns ingressos disponíveis também. Alertar também a quem já tem comprado ingressos, já que os ingressos são limitados, e chegar um pouco antes. E crianças a partir de um ano de idade não pagam. Bom, é necessário... Crianças a menos de um ano de idade não pagam. É necessário ressaltar que toda a renda será revestida. Isso. Toda a renda do evento é 100%, ele é 100% beneficente, toda a renda dele é destinada a FAS. E ressalta para a gente então os dias e horários desse evento. O evento é agora, no próximo dia 4 às 17 horas, aqui no Centro de Cultura Eventos. E o alerta que eu deixo é para o pessoal chegar um pouco antes, porque não tem cadeira marcada e é por ordem de chegada, de quem quiser chegar e sentar na frente sempre. E é por ordem de chegada. E quais são os valores dos ingressos? Os ingressos são os valores de R$ 25,00 adulto e R$ 20,00 criança. E quem quiser também pode estar adquirindo comigo, eu posso deixar meu telefone, que é 9989-1278, ou ir em um ponto de vendas. Para maiores informações, pode estar me ligando também. Ressalta então o seu telefone. 9989-1278. E também no caso, é só ressaltar os pontos de vendas, que é na loja de crianças, no shopping, tanto no shopping como no centro, na drogaria Aster e na própria Favos está vendendo os ingressos. E com algum pessoal da Favos, algum pessoal da organização da Favos também tem. E a organização da AI já está aí, que está empenhada nesse evento, também tem. E é o primeiro evento que a gente está trazendo, é, beneficente. E é a primeira vez que eles estão vindo aqui em Jatai.